Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o CloudMax 2. O mais recente plugin da Caronize Sounds é um efeito chamado de ressonador de textura. CloudMax 2 trabalha com o efeito granular e reverb resultando nisso aqui. Antes de começarmos a falar sobre o plugin, eu gostaria de agradecer a Caronize Sounds e a equipe por me fornecer uma cópia para tais conteúdos. Gostaria de afirmar que a empresa não tem conhecimento e nenhuma interferência no conteúdo criado. Sem mais enrolações, vamos conhecer esse plugin que, bom, eu já descrevi aqui para vocês como é que ele funciona. Você vai ter basicamente aqui um plugin de efeito, onde você vai ter uma textura granular. Com uma interface bem interessante, aqui você vai ter diferentes tipos de skin e também duas visões, algo mais avançado ou então mais básico. Ainda assim não é muito complicado de utilizar, a gente vai ter dois módulos, um auto-intitulado de textura e o outro de reverb. Botões para você poder mexer, tá? E ambos são relacionados às oitavas e os seus motores. Esse plugin trabalha com quatro motores para efeito granular e, bom, aqui você tem um fácil acesso a esses motores aqui de forma múltipla, tá? Então você mexe aqui nesse parâmetro de dentro e nesse aqui de fora, onde você consegue criar essas duas combinações e aqui você tem uma visualização. É um pouco confuso de explicar somente aqui nessa primeira parte, principalmente nessa janela de praticidade. Na parte avançada você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando aqui. Então continuando, aqui você vai ter um parâmetro relacionado à distância dos motores granulares, ou seja, a mistura de volume dos quatro motores em relação uns aos outros. Então tem esse parâmetro. Ao lado, o tail é relacionado às caudas ali dos grãos, onde você vai ter aqui uma função de delay adicionada. Abaixo temos aqui um parâmetro de panorama, onde você consegue mexer ali o posicionamento no estéreo dos quatro motores granulares. E por fim, a gente tem aqui o mix ajustando ali o volume dos quatro motores de grãos juntos. Deixando aqui total para a esquerda, você vai deixar em mudo e para a direita ele vai estar funcionando ali com o volume máximo. Passando para o próximo módulo, temos aqui o reverb, começando com o UAU, adicionando ali uma instabilidade que a gente já conhece, comum em dispositivos de fita. Só que aqui, na cauda do reverb, são quatro parâmetros ali, quatro configurações prontas. Então aqui você vai ter a difusão, que vai controlar o quanto dos ecos vão ser gerados ali separados. Então aqui a gente vai ter o parâmetro maior, controlando o tamanho da sala do reverb, e o do meio, controlando o feedback relacionado ao reverb. Voltando aqui para a esquerda, temos um pré-reverb, que vai suavizar ali os transientes no sinal de entrada. E o color vai adicionar ali um efeito, um amortecimento mais retrô, que vai reduzir um pouco mais a alta frequência. Aqui embaixo você ainda tem dois modos, onde são algoritmos diferentes e personalizados de reverb. Então aqui tem o Serious e o Stratus. É, meu inglês é um dos melhores, tá? Mas ainda assim eu estou tentando. Indo para a janela avançada, você clica aqui. E agora sim a gente vai revisar alguns parâmetros já mencionados, só que de uma forma diferente. Começando aqui pela esquerda, onde você tem como linkar os quatro motores, tendo em vista que aqui, você vai ter basicamente uma repetição entre cada coisa e a cada motor. São basicamente quatro camadas que você pode configurar de forma independente, desligando aqui e mexendo em cada motor, ou então de forma conjunta, tá? Então começando aqui, você vai ter um delay, controlando ali quanto dos grãos vão afetar em relação ao sinal seco de entrada. O Shift vai controlar o tom dos grãos, variando ali de menos uma oitava até mais três oitavas, incluindo ali semitons e harmônicos. Então aqui você pode colocar um motor para fazer uma oitava, outro para fazer um semitom e etc. E aqui as coisas começam a ficar bem mais interessantes quando a gente fala de plugin granular. Continuando, aqui a gente vai ter a densidade relacionada aos grãos, e por fim, a cauda desses grãos. Aqui a gente vai ter um display intuitivo, onde você vai conseguir simular o panorama desses grãos junto com o mix, tá? Então aqui você vai ter o controle relacionado ao seu volume, mexendo aqui para baixo, e também ao seu panorama jogando para a direita ou esquerda. Cada motor tem uma cor para a identificação e também um círculo aqui no display. Passando para o módulo de reverb, aqui a gente vai ter uma seção em cima separada pelo wash, que é o pré-reverb. Então aqui você vai ter a quantidade, e com isso o tamanho desse pré-reverb, né? E em relação ao algoritmo do reverb em si, você vai ter aqui o tamanho, você vai poder controlar o tamanho desse reverb, a sua cauda, a difusão e a sua coloração, com o parâmetro de wall que a gente já conhece, e um seletor ali de frequência. Então aqui você tem uma melhor precisão para configurar alguns presets mais personalizados. Na parte inferior temos alguns parâmetros que repete independente dos seus modos. Começando aqui por um filtro, onde você vai ter aqui um passa alto e passa baixa fixo, tá? E um único parâmetro, algo bem prático, e isso vai se repetir em todos, que é basicamente um knob só. O da direita aqui é relacionado ao tom, onde você vai ter uma equalização mais tonal. Um controle de estéreo, onde você pode deixar mais estreito ou então ampliar. E por fim, aqui você vai ter um compressor simples para reduzir os picos. Controle de entrada e de saída relacionado ao volume, junto com o dry e o wet, que é o quanto do processamento vai ocorrer aqui nesse plugin. É basicamente isso que temos em relação ao plugin em si. Na parte inferior você vai ter algumas coisas, como controle para criar um padrão aleatório, seja para textura ou para o reverb. Tem um sintetizador deles, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que utiliza isso para criar novas combinações ali, é bem prático. E ajuda bastante. E assim você pode criar combinações para textura ou para o reverb de forma separada. Então temos aqui a vista, né, que eu já mostrei. Você consegue aumentar e diminuir a interface. E por fim, aqui você tem as skins, que é basicamente ali o visual do plugin. Não é muito complicado de mexer, é bem simples. Aqui temos alguns presets da sua primeira versão e agora da segunda. Eu vou demonstrar na prática com alguns presets e também mais exemplos do que você viu ali no início. Eu vou demonstrar na prática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, agora que você já escutou o plugin e já sabe do que ele é capaz de criar, deixa embaixo nos comentários o que você achou. Minha experiência com esse plugin aqui tem sido incrível, tá? Eu gosto do efeito granular e aqui a gente tem algo bem simples e prático de utilizar. Como eu tô sempre produzindo ali R&B e Lofi, esse tipo de efeito ele é muito bem-vindo pra adicionar texturas e profundidade no campo harmônico, na melodia e etc. Confesso que eu senti falta de um reverse nos grãos e mais controle de manipulação destinado a eles. Isso é um feedback que eu vou passar pra eles assim que esse vídeo estiver no ar. A mesma coisa em relação à versão de teste. Infelizmente os plugins dessa empresa não possuem um período de demonstração. Isso é uma pena, porque a demonstração ela facilita o melhor contato com essas ferramentas. Em contrapartida a isso, esse plugin aqui, o Cloud Max 2 e outros dessa empresa da Caronai são mais acessíveis que plugins do mesmo nicho. E eu sei que tem um fator de conversão pra nossa moeda, porém, ainda assim, a comparar com demais plugins. Enfim, na descrição tem um link que não vai acrescentar em nada no valor, porém identifica pra eles que você veio aqui do meu canal. Então se você puder utilizar o meu link, eu agradeço. Mesmo que não seja pra comprar e sim conhecer o plugin, acessa por ele que você vai estar ajudando o canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber mais vídeos como esse.